Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história dessa personagem favorita. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a origem de um dos grupos de seres mais poderosos do universo, os líderes da tropa dos Lanternas Verdes, os Guardiões do Universo. Os Guardiões do Universo eram originalmente uma raça alienígena superdesenvolvida, que habitava o planeta Maltos, que conseguiram através da ciência desvendar alguns dos maiores segredos do universo, como por exemplo, conseguir controlar objetos com o poder da mente. Entretanto, um de seus cientistas chamado Crona decidiu desvendar o maior segredo da ciência de seu tempo, a pergunta de onde viemos, destinado a entender a sua própria história de origem como ser vivo. Com isso, Crona criou uma máquina do tempo e conseguiu voltar ao passado, porém, um erro em seus cálculos fez com que o cientista acabasse apagando totalmente o passado do multiverso. A partir desse dia, os Maltosianos decidiriam que era proibido investigar o passado, de forma a não cair na mesma desgraça que Crona. Retomando suas pesquisas, os Maltosianos passaram a fazer testes genéticos em diferentes espécies, aprimorando um grupo de répteis para formar os Psíons, uma raça alienígena inteligente. Porém, anos mais tarde, os Maltosianos decidiram abandonar Maltos, decidindo viver em novos mundos, com alguns vindo inclusive para Arnaterra, mais precisamente na Índia, e outros decidindo viver em Oa, formando os Guardiões do Universo. Dessa forma, os habitantes de Oa criaram uma tropa de defesa intergaláctica, conhecida como os Caçadores, inteligências robóticas dotadas de um vasto poder, que ao lado dos Guardiões, conseguiram derrotar a poderosa entidade do medo Parallax, o aprisionando em uma caixa. Mais tarde, esta caixa onde Parallax estava aprisionado, seria roubado junto de outras relíquias, por um grupo de saqueadores liderados por Larfleese, que conseguiram escapar facilmente pelas mãos dos Caçadores. Dentre as relíquias roubadas, estava um mapa do Cientista Crona, o homem que destruiu o passado, que guiava até um poderoso tesouro no planeta Okara. Seguindo as coordenadas, Larfleese encontra uma estranha lanterna laranja, e logo, os Guardiões do Universo aparecem. Tentando tomá-la força, os Guardiões percebem que não eram pários a tamanho poder, e sem mais alternativas, são forçados a fazer um acordo. Caso Larfleese aceitasse devolver uma misteriosa caixa roubada, e jurasse jamais deixar Okara com o artefato, ele poderia ficar com a lanterna laranja, livre de qualquer interferência dos Guardiões. Aceitando a proposta, Larfleese se torna o agente laranja, o dono do poder da lanterna, e o planeta Okara e todos os outros planetas do setor 2828 saem da jurisdição dos Lanternas Verdes, criando o chamado setor Vega. Retomando a caixa de Paralax, os Guardiões ficaram espantados com o poder da lanterna laranja, e no futuro, abandonariam a tropa dos caçadores para utilizar o poderoso brilho verde energizado pela força da vontade, dando início a uma nova tropa, a tropa dos Lanternas Verdes. Descobrindo sobre a existência de uma raça aprimorada em Marte, os Guardiões perceberam que eles eram invencíveis. Temendo que os Marcianos conquistassem o universo, os Guardiões os atacaram, matando diversas formas de vida com fogo, criando dessa forma uma única fraqueza aos seres perfeitos, medo do fogo, uma fobia que seria herdada por todos os seus descendentes. Depois, eles ainda pegaram espécimes Marcianos e com base em seu código genético, criaram duas raças, os Marcianos Verdes e os Marcianos Brancos. Mais tarde, os Guardiões foram encontrados pelos Psíons, a raça que no passado havia sido criada pelos Malthusianos, e descobrem que agora eles se tornaram sádicos cientistas, sem nenhum escrúpulo para romper todas as barreiras da ciência. Reprovando as suas práticas macabras, os Guardiões percebem todo o mal causado na galáxia por suas manipulações de espécies, e assim, temendo que os Psíons se tornassem igual a Crona, decidem bani-los para o sistema Vika. Decidindo agora somente intervir quando fosse necessário, os Guardiões do Universo atacam e destrói o mundo de monstros Império das Lágrimas, os aprisionando no interior do planeta Esmalte, de onde no futuro o sentimento dos monstros de ódio e fúria pelos Guardiões do Universo e dos Lanternas Verdes criaria a Lanterna Vermelha. Sendo alguns dos personagens mais poderosos do universo da DC, os Guardiões do Universo possuem telepatia, telecinese, capacidade de voo, superinteligência, poder liberar rajadas de energia e todos os outros poderes do Anel do Poder dos Lanternas Verdes. Aparecendo em algumas mídias, os Guardiões do Universo fez a sua aparição em live action no filme Lanterna Verde. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã dos Guardiões do Universo e acha ele um dos seres mais poderosos do mundo? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E esse cara flash! Eu já fiz outros vídeos sobre o vasto universo dos Lanternas Verdes e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. e aí